Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peças, sempre com vocês aí trazendo novidades pelos melhores preços e esta por sua vez é a moto Garine GS 150, uma moto aí das quais o pessoal busca muito tanto inteira ou em peças, tá? Então a gente está com essa aqui no Guarani Auto Peças, vamos começar a fazer a revisão dela daqui a pouco, mas já constatamos que está funcionando, está tudo perfeito, mas mesmo assim vamos desmanchá-la toda, revisar, dar uma revitalizadinha nela mais ou menos, breve, porque a gente está com muita moto aqui gente, para estar mexendo, então a gente não pode dispensar muito tempo não, então vamos lá gente, clientes aí, pessoas que estão precisando de peças para Garine GS 150, procure o Guarani Auto Peças aí através do WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 8648-5098 e chamo a atenção para vocês aí, para acompanhar a moto de perto, painel completinho, funcionando, muita gente procura e busca isso aqui, está desligado, mas de tão luminoso, tão perfeitinho, parece até ligado, mas não está não, está bem conservado, mesa de direção, semigdoms, farol, isso aqui praticamente sem limpar, viu? A gente só deu uma lavada mais ou menos para fazer esse vídeo aqui, então com certeza o nóc limpar fica melhor ainda, suspensão, dianteira, roda de liga, com freio a disco, motor está sequinha, como podem ver, proteção, todo originalzinho, está certo? Tanque de combustível, usado, mas em bom estado de conservação, não foi batido nem nada, possui uma tampa lateral, motor está perfeitinho aqui do lado também, carburador completo, pedal de clique, pedaleiras dianteiras e traseiras estão na moto, escapamento, escapamento aqui é só lixar, lavar, limpar e pintar, roda traseira também perfeitinha, alinhadinha, sistema de freio a disco, gente, sistema de alarme que é original da Garine, tá? Ela veio sem o controle, porém, o sistema está todo aqui, quem precisar, está perfeito, fizemos um semi-teste ali, lanterna, traseira perfeitinha também, seta para lama, kit de relação, podem ver, novinha, perfeitinha, o ex-dono era cuidadoso, amortecedores, tudo bacaninha, tá? Então, quem estiver precisando aí de peças para a moto Garine GS 150, contactar o Guarani Auto Peça aí, através do WhatsApp, prefixo 31, fone 9, 8648-5098, convidamos também para fazer parte do grupo Guarani Auto Peças e Garine GS 150, oficial no Facebook, é só clicar nos links de encaminhamento que vocês encontram logo abaixo na descrição do vídeo.